Uma cidade do Leste Mineiro foi premiada com o troféu Boas Práticas de Gestão do Ministério da Saúde. Ora, ora, aplauso aí, ó. Um prêmio ao reconhecimento do esforço em garantir um serviço de excelência na atenção primária à saúde. É coisa boa pra se mostrar. A reportagem tá aqui, pode balançar. A Maria das Graças tem 69 anos de idade. Vem ao posto regularmente para ver como anda a saúde. Eu vim consultar e fazer outros exames, que ele me deu agora. Entreguei um e peguei o outro. A cidade de Coronel Fabriciano foi considerada pelo Ministério da Saúde destaque entre os municípios de grande porte, que ofereceu bom atendimento nos serviços de atenção primária, ou seja, aqueles atendimentos feitos nas unidades básicas de saúde. Esta é a segunda vez consecutiva que o município é reconhecido pelo bom desempenho. A avaliação levou em conta o atendimento à gestante, a oferta de vacinas e o acompanhamento a pacientes com diabetes e hipertensão, entre outros indicadores. Esses indicadores, eles não vieram somente como uma pontuação, como números. A gente consegue hoje dar um atendimento de excelência à população. Vamos pegar aí um dos indicadores que é a doença crônica, que a gente tem aí o diabético hipertenso. Muitas das vezes, esse diabético hipertenso não acessava a unidade de saúde. Hoje, com esse programa, Previne Brasil, a gente conhece o paciente que a gente precisa fazer busca e realmente consegue dar um atendimento com mais qualidade, com mais atenção. O ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde investiu mais de 3 milhões e 300 mil reais em coronel fabriciano na área da saúde. O município possui, atualmente, 5 equipes de atenção primária e atende uma população de mais de 12 mil habitantes. O número de cobertura aumenta quando somada a população atendida pelas equipes de saúde da família, mais de 93 mil pessoas. Eu estou aqui para falar um pouco dos dois municípios mineiros que foram premiados pelo bom desempenho na atenção primária à saúde. Essa premiação é muito importante porque demonstra que é possível alcançar patamares de excelência quando se fala de atenção primária à saúde. Sem contar que esses municípios, tão distintos um do outro, falando do nosso estado de 853 municípios, eles podem se tornar modelos de experiência exitosa a serem seguidos por nossos outros municípios do estado. Essa premiação também é muito importante porque ela se torna um grande estímulo aos gestores, aos profissionais de saúde desses municípios e dos serviços premiados. Nesta unidade de saúde estão cadastrados aproximadamente 7 mil pessoas que precisam do atendimento do serviço público de saúde. Em média, são feitos até 100 atendimentos por dia, que impactam na diminuição do fluxo de pessoas nas unidades de urgência e emergência. A dona Maria descobriu ser hipertensa e diabética há vários anos e desde então faz o acompanhamento no posto de saúde. Todo cuidado faz parte de ter uma vida saudável. Quando você trabalha com promoção da saúde, quando você trabalha com a prevenção, o impacto não só financeiro, mas o paciente consegue ter uma qualidade de vida melhor, vive por muito mais anos e é isso aí. A gente está aqui realmente com esse objetivo em Coronel Fabriciano, cada vez mais fortalecer a atenção primária, fortalecer a promoção da saúde. Sensacional! E que a gente receba outras condecorações de outros municípios, né? Por excelência em gestão, né? Precisa demais esse tempo que a política exige isso aí, essa afirmação, né? Recuperar a credibilidade junto ao eleitor, porque não ao cidadão.